O Tite, técnico da seleção brasileira, vai comandar os 26 jogadores na Copa este ano. Mas no bairro Itararé, quem comanda essa turma aqui é a Denise. Parte da Rua Tapes está decorada com bandeirinhas. Eles pintaram também a calçada, paredes, organizaram até os lanches. Aí é claro que as roupas e os acessórios também são das cores do Brasil. Alguns anos atrás a gente fazia, tinha o costume de fazer, uma tradição da família Golarte, do vô. Aí quando o vô faleceu, a gente parou. Esse ano os netos, os bisnetos começaram de novo. A gente se reuniu, um vizinho deu uma pipoca, outro deu um azeite, outro deu cinco reais, outro deu o material completo. E a gente foi ontem até umas dez horas da noite pendurando as coisas. As outras ajudavam fazendo, né? E aí a gente misturou as tintas e eles foram pintando. As crianças fazendo, né? Se a preparação é grande, a expectativa é ainda maior. Afinal, a última conquista do país foi a exatos 20 anos, na Copa de 2002. Maria, qual vai ser o placar do primeiro jogo do Brasil? O Brasil vai ficar com sete e a série vai ficar com zero. Eu fico bem mais feliz com todo mundo reunido, é bem divertido, todo mundo se sujando, é isso aí. E agora é só esperar o jogo. Isso, só esperar. Espero que o Neymar pare de cair um pouco. É, as crianças arriscam os seus palpites. Inclusive, o vídeo deles fazendo toda essa produção viralizou nas redes sociais. Gente, a Zoe, de dois meses, ela é a caçula da turma. E é claro que ela vai torcer pela seleção brasileira, junto com os primos, com a família, com toda a vizinhança. Olha só, vestida a caráter. E acreditem, ela nasceu no dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Até começar o jogo da seleção, a pequena fica assim, descansando. Mas não são só as crianças que estão empolgadas para ver a equipe canarinha entrar em campo. Eita, Ara, os pets também entraram no clima. Nesta pet shop da cidade, depois do banho e da tosa, os animais têm até um estúdio especial para registrar os seus looks. No início, a gente fotografava sempre assim na nossa mesa ali de tosa, para tirar uma fotinho antes e o depois deles, né? E daí, com o tempo, a gente tirava as fotos e enviava para os donos. Eles ficavam bem contentes que a gente mandava para eles esse retorno, né? Porque todo mundo gosta de salvar ali a foto para ter de lembrança, né? Então, aí, com o tempo, a gente pensou, por que não fazer uma coisa mais elaborada, né? Para chamar mais atenção. Então, aí, a partir desse momento, a gente pensou em fazer nas datas comemorativas, cada vez, tirar foto no estúdio, fazer um estúdio bonitinho, caprichado. E a gente começou lá no ano de 2020, no Natal. Foi a primeira vez que a gente tirou as fotos. E como a gente teve um retorno muito positivo dos donos, a gente achou que seria legal a gente continuar com esse trabalho. Então, a gente proporcionou para os clientes essas fotos, que muitos agradecem depois o serviço bem feito. E essa lembrança para guardar dos animaizinhos, que, na verdade, as pessoas não têm mais os bichos como simplesmente um cachorro ou um gatinho em casa. São um membro da família, né? Então, ter essa lembrança, cada data comemorativa, é muito especial para os donos. Empolgado, o Adriano conta que sempre foi apaixonado pelos animais. E a ideia deu tão certo que, durante o ano, os pétios já fizeram poses em vários cenários, como o de carnaval, festa junina, dia das crianças e Halloween. A cada 15 dias, a Fabiana leva o gordo e a Maju para tomar banho. E ela conta que se surpreendeu quando viu os cenários e os acessórios nos cães. Quando eu cheguei, o Adriano recepcionou muito bem. Ele é um querido, o pessoal aqui está sempre cheio de clientes. E aí, quando eu vim buscar as crianças, a minha surpresa foi maior, porque toda vez eles voltam para casa super decorados. A decoração aqui do Adriano é sensacional. Ele é um profissional ótimo, então as crianças estão felizes aqui. E qual foi a fantasia que tu mais gostou, Fabi? Olha, é difícil escolher, porque são várias lindas. Teve uma de carnaval, que foi sensacional, e outra de dia das mães. Que o Adriano, dia das mães, ele inclusive, além do mimo para os pets, ele dá um mimo para as mães. O último de dia das mães, ele fez uma foto de cada pet, colocou um bombom e entregou para cada mãezinha que vinha buscar suas crianças. Ah, e vocês já conhecem o feijão, né? O cão laborador do diário. Ele também ganhou um acessório verde e amarelo para acompanhar os jogos da seleção brasileira. Mas, por enquanto, ele parece estar preocupado em qual sofá escolher até a partida do Brasil começar.